Continuando o vlog pra vocês de ontem, gente, porque eu, né, almocei na casa da irmã Paula, vocês viram, fui embora, não gravei mais nada. Agora eu tô aqui na casa da minha irmã, Jusciele, né, e tô aqui com esse futebol show de bola, desculpa, que eu sou da ciência de qualidades. Uai! Não tá bonito o qualidades? Oxi, malaga, não tá, né? E o que a gente vai fazer agora? Repicar meu cabelo que tá muito sem corte. Tá muito indefinido, eu quero definir esse cabelo é hoje, viu? Eu vou mostrar pra vocês, por que não mostrar, mas rapaz? Venha, minha filha, venha, venha, venha com o seu cabelo. Não, gente, tem a dica que você não quer gastar dinheiro com o cabeleireiro. Faz um rabo de cavalo invertido, e ó. Não, não, é porque nós é econômica, ó. Venha, minha filha, venha. Corte, corte, corte. Comprei aí, gente, pra você ver com o barco de casa, meu cabelo cheio de charme depois. Corta assim que é pro povo ver. Ó, pode. Tá pegando o negócio aqui, ó, o pino. Não quero que pegue o pino. Não quero que pegue o pino. Pega e dê uma pina, tô dizendo. Tu quer comprar que tamanho? Ô, Fico, é pra dar só o charme, não é pra tirar meu cabelo todo, não. Tipo, eu vou cortar aqui. Tirou o voador. Vai ficar suruca. Tá amarrado. Não, senhora. Aí, enrola assim, ó. Olha o senhor que vai em barba dos olhos, ó. Tô me bagando aqui no coche. Qual é o que você não tem condado com a cabeleireira do cabelo, tá? Tá amarrado. Aí, amanhã, a cor e a cabeleireira é tudo. Oxe, olha o que eu fiz no meu também. Eu fiz assim, deu certo. Ela replicou, ela replicou dela, olha o que você achou. Uau. Pode gastar dinheiro no salão, pra poder fazer um cofinho desse. Só um replicamentinho, pra você gastar um dinheirão. Ó, aqui tá bom. Oxe, tá doido, é? É a puta que fica tudo aqui, não dá nada aqui, ó. Ah, não vai ficar suruca. Aqui tá bom, bestão. Ai, que dó. Muita pele. Aqui a pontinha. Ó, gente, conta aí esse tanto aqui, deixa eu ver, dá pra ver? Tô achando o meu cabelo, né? Não é não, fala sério aí. É só a ponta. Então vai, vai, vai logo. Vai arrepicar esse cabelo no meio do mundo, ó. Aqui, ó. Vamos vender esse cabelo agora, Tô zoando. Vende os cabelos. Deixa eu ver se como charme. Arruma aqui. Agora arruma aí, só vira aí. Mentira, agora pro lado um pro outro, que eu vou passar. Cadê a peixinha? Aqui. Pera aí, gente. Vou arrumar aqui pra você ver. Se não ficou ainda um pouquinho, né? Porque... Uhum. Desculpa. Faz como. E aí? Ficou bem, né? Agora ficou bem mais famoso, ó. Hummm. Desculpa, meu amor. Tô me achando, tá me sentindo. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí, ó que lindo. Não, você ficou atrás. Pronto, meus amores. Terminamos aqui o cortezinho básico. Olha só que charme que ficou, tá vendo? Não tinha mais esse pedaço aqui solto, tá vendo? Agora tem. Tipo, dá um charme assim, ó. Quando você faz assim, tá vendo? Ó. Não dá um charme tanto, tá vendo? Eu dava meio desleixada com o cabelo. Também que a Elie me ajudou aqui, né? Fazendo esse replicamento. Desculpa. Olha só que massa. Pois é, gente. Estamos indo, gente. Porque é o caso do meu primo. Vai ter um aniversário lá amanhã, né? E vai eu, vai Elie, vai o marido dela, a filha, a Maia. Vai todo mundo, né filha? Dá um oi aqui. Vamos lá, né? Uma bonita piscina. A gente for no aniversário comer bolo. Vai ser só alegria. Supimpa, muita conversão. É. E olha o teu canal. Fala do teu canal. Ah, gente. É verdade. Juciele Silva. Pra quem não conhece, corre lá. Dá um like e se inscreve, tá bom? Assiste no meus vídeos também lá. Que é vlog, receitas, pastinha, rotina no dia a dia. Verdade. É um banco familiar, né? Com ela, Letícia, que é a filha dela e esposa dela. Às vezes também aparece, né? É isso aí. Então, vamos lá. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Pra vocês irem lá conferir. Se gostar, se inscreve. Paca o like, tá bom? Que ela vai ficar muito feliz em receber vocês lá. Bom, meus amores. Estamos saindo agora daqui da casa de Elie. Vamos pegar ônibus, depois metrô. E é isso, né? Vamos lá. Dá uma olhada no canal do meu ainda. Então é isso. Bora lá, gente. Estamos indo agora. Gente, chegamos aqui no metrô do Capão Redondo. E estamos indo em direção ao metrô agora, né? Vamos pegar o metrô e brevemente a gente chega lá. Deu, bichão. Deu, be, be. Gente, estamos aqui no metrô agora. Pegamos um… Agora é trem, né? Não é o metrô não, né? Matei. Outro trem Depois a gente vai pegar um ônibus e a gente chega Vai chegar um pouquinho tarde lá, porque é um pouquinho longe mesmo, tá? Mas, estamos aqui de boa Estação Ceasa Desculpa Agora, gente, aqui, tá bom? Estamos caminhando um pouquinho Pra chegar lá na casa Eu não vou ficar filmando muito lá, porque, né? Tem muita intimidade, né? É meu primo, mas eu não tenho muita intimidade De filmar lá, tá, gente? Mas, a minha irmã morou aqui Não sei se vocês lembram, que a gente gravou o vídeo até na casa dela Aqui, é um bairro que tinha acabado De começar, agora tá bem desenvolvido já, né? E é bem legal, mas eu vou filmar alguma coisa Depois pra vocês lá, tá bom? Mas é isso Saudade, Elia, do Terra Ela não quer não, viu, gente? Ela deu graça e saiu daqui, ó Quer um lugar muito assim, né? Um acesso muito difícil Aqui, né, Elia? O acesso aqui era muito difícil, né? Verdade, pra ir no mercado, misericórdia Quem tem carro não sofre, né? Mas eu que não tinha... É verdade, né? Tá com saudade, Léo, de morar aqui? Tá com saudade de morar aqui? Não, não, não Olha lá, a Letícia vai lá na frente Aqui é bom só pra passear mesmo, mas pra morar aqui não é bom, não É, né? Tem carro... É verdade, teu irmão tem, né? Nossa, ele dá pra ele, né? É verdade Então é isso, gente, estamos indo aqui, ó Ainda não cacetou aqui, não colocou ainda... Como é que fala? Cacetamento mesmo que fala, né? Cacetamento Mas é isso Estão todo mundo aqui, ó Então bora subir a ladeirinha Olha aqui, ó Eu plena de salto nessas terras Desculpa Desculpa, tá com a idade Tem uma piscininha aqui, gente, da hora Tá vendo? Bacana, né? Nesse calor aqui é ótimo Bom, meus amores Vou colocar meu celular pra carregar aqui, ó Tem um carregador já conectado, né? Tá descarregando Pra eu continuar gravando vlog pra vocês, né? Então aqui é a casa do meu primo Não vai dar pra mostrar muita coisa Eu não posso falar de privacidade dos outros, né? Porque eles não estão em casa Saíram, ela foi pra faculdade E meu primo foi Retover algumas coisas Então assim, eles não chegaram ainda Gente, agora deve ter aqui na rede, né? Descançar um pouquinho aqui Que coisa boa é ele, né? Maravilhosa Até cafezinho já tomamos ali, ó Café, suco, biscoito Maravilhoso Esse passeio, né? Bom, gente, a gente saiu de casa agora Eu e o Mike e o meu primo Pra gente fazer fotos pela rua Tumblr Como é que fala, Mike? Foto Tumblr? Foto, mas vai ficar Tumblr Eu sei disso Então estamos aqui nós três, ó Eu, meu primo, Marquinho Oi, gente E o Mike Vamos procurar um lugar bom pra fazer foto Vamos lá Porque o Mike agora tá assim Gosta de fazer foto de qualquer lugar Inclusive as fotos da Márcia, gente Aquelas que você vê muito bonita Pode saber que foi o que eu tirei, né? Com certeza Eu apoio Não vou negar, não Porque eu não sou dessas Gente, olha só O pessoal tá ali tomando banho na piscina, tá vendo? Eu não desci não, gente Porque eu tô achando que a água tá gelada Deus me livre E o Mike tá ali tirando foto com o meu primo, ó Tá vendo? Fazendo fotos Tumblr Nem dizer eles Né? Mas E é isso E eu tô cansada porque eu tava andando, né? Caminhando Fazendo fotos também Aí depois eu vou postar tudo no Instagram Pra vocês verem Gente, agora eu tô comendo aqui um churrasquinho, ó Tem aqui, ó Farofa da Yoki Carne assada Arroz E um pirãozinho Ó que delícia, gente Tá maravilhoso, viu? Tá assando a carne ali, ó Meu cunhado tá assando a carne pra gente Tá todo mundo aqui comendo, né? Tirar gostinho aqui Porque O negócio aqui é assim, pia O negócio aqui é bom demais, né, Tia Dete? Puta, eu tô comendo demais, ó Tá maravilhoso Dizendo Dizem o meu primo que isso aqui é filé mignon, viu? Quanto chique, né? Filé mignon Não tem que comer filé mignon? Não Primeira vez que eu como filé mignon Só filé de frango, né? Só filé de frango Tá, gente É fácil Amassou o pirão tanto, gente Que ó Ó pra lá Tá cheio de lodo De tudo é amassar É, né? Bom, gente Coloquei uma roupa de banho aqui Vou entrar na piscina agora, né? Todo mundo já entrou Desde ontem E eu com preguiça Eu sou dessas Sou preguiça Eu vou entrar na piscina, viu? Mentirão Vou molhar o cabelo Pra pichar minha prancha Mas vou mergulhar Porque sem ir se mergulhando Não adianta entrar, não Então é isso Vamos descer lá Escrava da piscina Escrava do ar Hoje vai piscinar Tá dando Vai vir aqui Vou Quem grava pra mim? Gente, ó Gente, tá todo mundo aqui, ó Ah, que tá gostoso aí o menino E a menina? Se não tiver, posso focar vocês? Ó, ótimo Deixa eu ver aqui Deixa eu botar o meu pezinho Um lidinho aqui Tá gelada Tá gelada, Maqui agora E agora E agora A expectativa Veste em realidade A próxima Se inscreva no canal. É bem isso. Bom, gente, agora eu já arrumei o cabelo, já tomei banho. Minha irmã deu uma leve pranchada aqui, né? Pra poder fazer essas ondinhas. Coisa super legal, gostei, tá lindo. Agora eu só vou trocar de roupa mesmo, né? Já tomei banho depois que saí da piscina. E tô pronta, né? Pra o aniversário que vai ocorrer daqui a pouco. Não vou mostrar muita festa pra vocês, porque eu não quero filmar a festa, né? Tem muita gente que vai... Sim, o aniversário já tá acontecendo, mas por enquanto o pessoal tá tudo aqui em cima, né? Porque lá embaixo tá um pouco abafado, calor demais. Então colocou as cadeiras e as mesas cá pra cima, né? Que na verdade seria lá embaixo, na garagem. E tá servindo ali hot dogs, salgados, né? E tem muita criança tomando banho na piscina aqui, ó. Tá vendo? Se divertindo ali. Tem o pula-pula também. E tá bem legal aqui, né? E eu tô aqui em cima, gente, ó. Nessa áreazinha aqui, tá vendo? Aqui, ó. Desce pra lá. Mas eu preferi ficar aqui em cima mesmo. Parece que tá aqui também. A gente tá conversando, né? Comendo aqui também. Tá bem legal. Agora, gente, eu peguei aqui um hot dogzinho. O Maicon que fez esse hot dog, como sempre. Ele que arrasa no hot dog das festas, né? Da parentagem. Então vamos comer hot dog agora comigo, gente. Olha aqui, ui, ia caindo. Eu sou hilária, gente. Eu sou hilária. Sinto muito dizer, mas eu sou hilária. Que é derrubando meu próprio hot dog. Vê se pode. Olha só que maravilha. Suculento no meio do mundo. O ruim é que borra a maquiagem, né? Quer dizer, maquiagem eu não tô no uso. O batom. Mas tá muito top. Bom, gente, a gente tá comendo aqui agora um pedacinho de bolo aqui. E ela comeu o meu. Já comeu, né? Não quero mais, tá, gente? Não quero. E eu vou comer o meu agora. De morango. Com chitinha. Vou comer das dois, né? Não é. Só que não. Mas vamos fazer um pedaço com B2, se não pudesse. Ah, foi. Foi bem, foi bem. Muito leu. Com o meu futebol. Oi. Ah, cara, é doida. E eu fui. O que eu quiser, meus amores. Depois eu vou embora já. Já tá de noite, né? Já pegar metrô. Vou pegar onde? Vamos embora daqui a pouquinho mais. Aí eu finalizei. Bom, gente, depois de uma eternidade chegamos em casa, né? E eu já tomei um bom banho pra ficar fresquinha. E, ó, tô aqui desarrumando minha bolsa, né? Já abri. Já peguei tudo que tinha aqui, já guardei. Tô arrumando aqui o resto que falta, né? E vou finalizar o vlog por aqui, né? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Se vocês gostaram, não se esquece de pôcar o like. Se inscreve no canal se você é visitante. E seja muito bem-vindo aqui no nosso vídeo de canal, tá bom? E aí, deixe seu comentário que eu vou ler assim que der, tá bom, meus amores? Grande beijo e até o próximo vlog. Poco like!